olá tudo bem quero conversar com vocês uma coisa bastante séria é uma coisa que às vezes as pessoas me falam meus clientes me falam às vezes amigos mesmo falam e me preocupa especialmente quando estou atendendo alguém e a pessoa diz assim cláudio eu acho que não dá mais pra continuar eu vou desistir eu não sei mais como continuar e às vezes vejo amigos queridos dizendo a eu não sei mais como continuar eu vou desistir não dá mais isso foi muito pra mim eu queria comentar um pouco isso porque é bastante preocupante é como que as pessoas acham que elas devem tentar só enquanto dá talvez esse seja seu caso talvez não não sei mas esse é seu caso reflita um pouco sobre isso tudo que a gente vai fazer na nossa vida todos os projetos que a gente tem em algum momento vão se deparar em algumas barreiras em algum momento vai ter coisas que vão tornar eles muito difíceis talvez perto de ser intransponível só que desistir não é o que torna o projeto possível parar não é o que torna o projeto possível eu queria compartilhar com você uma experiência pessoal eu tinha que preparar um recital eu ia tocar no recital e comecei a estudar pra esse recital e comecei a estudar uma quantidade de horas muito maior do que a que normalmente eu costumo tocar diariamente o que aconteceu que em determinado momento a minha boca acabou rachando ela ainda está machucado um pouquinho vou mostrar a foto da da bereba que ficou na minha boca de tanto tocar para muitas pessoas quando você chega em alguma dor nesse nível é o suficiente para elas espero que não seja seu caso mas se for você deve estar se perguntando até quando eu tenho que praticar até a hora começa a sangrar até a hora que estiver doendo muito será que tem que praticar até o momento que fica insuportável eu vou dizer o que eu fiz mesmo com a boca machucada eu continuei praticando eu continuei praticando até o dia do recital até eu chegar lá e tocar o que eu tinha me comprometido a tocar e eu acho que isso é o que faz a diferença na vida da gente eu acho que as pessoas que alcançam sucesso não são pessoas que diante das barreiras elas dizem assim a não dá pra continuar tá muito difícil esse país está em crise não dá pra vencer a crise eu acredito que as pessoas que alcançam sucesso são pessoas que ficaram cegas diante da crise e simplesmente elas atravessaram a crise e venceram eu acredito que as pessoas tiveram sucesso é como os atletas com grandes artistas no momento que eles tiveram dor no momento que o pé machucou e sangrou no momento que a boca machucou e sangrou no momento que as juntas ficaram doendo que o corpo inteiro ficado e ficou doendo ela simplesmente acordaram dia seguinte e falou vamos continuar vamos continuar porque existe uma medalha esperando existe um palco esperando existe um aplauso esperando existe uma grande venda me esperando existe sucesso me esperando foi mel mel olha lá essa aqui é a mel minha cachorrinha linda que veio conversar com a gente então a mensagem que eu quero deixar pra vocês é isso mesmo que a tarefa que você se propôs a fazer o projeto da sua vida esteja arrancando sangue do seu corpo esteja causando dores mesmo que esteja muito pesado para você entenda que você só pode vencer se você continuar apesar de estar doendo apesar de estar sangrando apesar de estar muito difícil a vitória só acontece quando a gente trabalha até conseguir essa mensagem de hoje eu convido vocês a compartilhar com seus amigos eu tenho certeza que você conhece alguém que está vivendo é esse momento em especial e que precisa escutar essa mensagem deixe um like aí e um grande abraço no coração te vejo no próximo vídeo